Bem-vindos ao Veranico Lisboeta. Pessoal, meus amigos de Cuiabá estão falando que aqui está fresquinho. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Atalá, do IDP. Eu queria começar esse painel com uma fala de agradecimento a todos os presentes. Nós estamos na 11ª edição desse Fórum Jurídico de Lisboa. Como todos sabem, o fórum começou e ainda é e sempre será centrado em termos de direito constitucional, dada a sua natureza, mas, por sugestão de alguns amigos penalistas, há alguns anos nós começamos a fazer painéis paralelos, justamente com o tema de direito penal. Isso, dada a natural afinidade do direito penal e do processo penal, com direitos e garantias fundamentais. Muitos dos senhores estavam aqui quando fizemos esse primeiro painel paralelo. Não tenho nenhuma vergonha de dizer que havia mais palestrantes do que audiência. portanto, é uma felicidade enorme ver que não só nós temos hoje três painéis de penal, um painel principal, mais um painel de segurança pública. É uma felicidade enorme ver esse painel lotado, uma prova do sucesso da nossa estratégia na organização do fórum, uma prova que a sugestão que foi dada àquela oportunidade foi correta, e o sucesso de público fala por si. A ideia dos painéis paralelos, obviamente, é prestigiar um debate de temas que não cabiam mais nos painéis principais. e vai continuar sendo assim. Esse painel tem, por tema, dentro do tema geral, governança digital, o impacto do mundo digital no direito penal e processo penal. Todos nós sabemos do avanço da tecnologia, muito por conta da situação da pandemia, necessidade de realização de audiências, mas também ampla utilização já de mecanismos digitais no processo penal, na inteligência artificial, inclusive na gestão de presos. Antes de começar o nosso estrelado painel, e oportunamente farei a menção ao nome de cada um dos presentes e seu currículo, gostaria de cumprimentar o público presente, na pessoa do ministro Schietti, que muito nos honra e aumenta a nossa responsabilidade. Também o desembargador Marcos, do TJ Mato Grosso, o desembargador Elton, do TJ do Rio, o desembargador Guilherme Pupi, do TRE, de Brasília. Um abraço especial para os meus amigos professores André Calagari, professora Lamiro e professor Otávio Rodrigues. Eu, professor Otávio, somos os do direito civil, tentando converter penalistas para o lado da força. Cabe a nós essa função social dos civilistas. Brincadeza à parte, gostaria de começar convidando a professora, doutora, minha colega de faculdade, doutora Marina Coelho. Ela é presidente, foi presidente, é isso, Marina, do IBCCrim, doutora em Direito Penal pela Universidade de São Paulo. Nós organizamos o tema com dez minutos de exposição para cada palestrante. A ideia é centrar os debates, apresentar temas. Dez minutos não dá para desenvolvê-los de modo muito amplo, mas eu queria convidá-los a acompanharem os debates que acontecem para além dessa oportunidade, muitos publicados em diversos canais, notadamente com o Jô. Doutora Marina, a senhora tem a palavra. Muito obrigada, Otálar. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite para estar mais uma vez nesse painel de direito penal. É uma honra e uma responsabilidade para mim poder sentar nessa cadeira e debater temas tão importantes e tão quentes na nossa estrutura de sistema penal. Agradeço na pessoa do ministro Gilmar Mendes, que move montanhas para que a gente possa estar aqui, isso é muito louvável. Esses espaços de diálogo e debate, eu acredito nessa convivência e na formação do direito a partir dessas estruturas. Então, agradeço muito o convite e cumprimento toda a mesa que aqui está comigo, na pessoa da juíza Amine, que junto comigo nessa mesa representa o feminino no direito. Muito obrigada pelo seu trabalho, pela sua atuação. Meus colegas de mesa, meus colegas presentes. O tema da digitalidade, essa palavra eu sei que não existe, mas eu vou usar essa palavra por todos os meus dez minutos, porque a digitalidade interfere na nossa vida, interfere na nossa estrutura, interfere nas ações sociais. E assim ela interfere na essência do direito penal. Não tem como ser diferente. O direito penal responde ao que a sociedade vive. Então, essa digitalidade afeta como a gente percebe o mundo, como a gente estrutura o nosso dia a dia, e ela interfere na essência do direito penal. E a essência do direito penal, a meu ver, é a teoria do delito, a finalidade da pena e a forma como a gente dá concretude a essa estrutura teórica. Então, a minha fala de dez minutos se entrará nesses três pontos. A começar pela finalidade do sistema. Quando a gente pensa em reafirmação de valores, a denominada teoria da prevenção geral positiva, nós estamos falando de reafirmação de valores caros à convivência pacífica. E como que a gente reafirma esses valores sobre uma perspectiva digital? Muito dessa reafirmação perde o sentido, porque ela é impossível de ser feita. O que pode efetivamente ser reafirmado depois de uma divulgação de imagens pela rede no mundo todo, em relação à honra, que é um valor reafirmado pela nossa Constituição e estrutura penal? Como que a gente trata esse escalonamento dos resultados, por exemplo, em casos de crimes contra a honra? É difícil ser assertivo. É difícil responder eficientemente a essas provocações e violações. Isso não só na finalidade da pena. Se formos a teoria do delito, a tipicidade objetiva. A digitalidade, ela implode o sistema de nexo de causalidade. Implode toda a estrutura que a gente acredita de ação-resultado. Já tínhamos essa questão em outras situações, mas o digital vem com violência e retira tudo isso da nossa estrutura. Como pensar na tip... E aqui, eu sou aluna do professor Roxin, estudei tipicidade com ele, falo da questão da imputação objetiva, como trazer para a imputação objetiva toda essa diferença e reestruturação dos riscos sociais a partir do digital. E isso é uma interpretação jurídica que nós temos que construir. Nós, operadores do direito, temos que reconstruir a tipicidade objetiva no que concerne ao digital. E aqui o meu colega Pedro vai mais para frente falar sobre a Convenção de Budapeste, como que a tipicidade nessa convenção já está sendo pensada nesse sentido. E vamos além. A chamada tipicidade subjetiva. Dolo e culpa. Como tratar dessa perspectiva a partir do digital? O que é intencional? E eu sou uma entusiasta da teoria normativa do dolo. Precisamos repensar quais são os critérios de determinação do elemento subjetivo na tipicidade digital. E vamos além. No Brasil, a gente tem uma questão, e ontem foi muito trazida aqui, não só na fala inicial do ministro Gilmar Mendes, como também pelo professor Dieter Green, a proteção das democracias a partir da própria democracia. O direito penal, ele é parte indispensável nessa proteção. E é uma proteção que tem que adivir de uma proposta de resposta às estruturas digitais. Nós vivemos no Brasil o período eleitoral de 2022, seguidos dos tristes atos de 8 de janeiro. Tivemos que fazer a nossa legislação, Lei 14.197, que era uma jovem legislação, aportar como principal defesa da nossa democracia no começo de 2023. E, sim, o escalonamento do digital tem efeitos brutais para o populismo e para as estruturas democráticas. E o direito penal vai ter que se reinventar nessa linha, reinventar dentro de uma democracia. O que pode ser isso? Como que a gente pode trazer um modelo para essas estruturas? Eu confesso que a minha opinião é que o perigo de assodamento é grande. Eleger um inimigo comum, e o direito penal gosta de fazer isso, e crescer a estrutura do outro lado para tornar arbitrária, muito forte, muito poderosa e segura, acaba com a dignidade humana, destrói os direitos do cidadão. A gente tem que pensar nisso como penalista. E, de todas essas estruturas teóricas, a gente ainda tem duas consequências práticas que eu gostaria de trazer aqui. A primeira é a complexidade na produção de provas. Esse mosaico da tipicidade, ele reflete diretamente em como provar essas estruturas típicas. Como fazer essa prova? E a gente que é advogado vive na prática essas estruturas quantitativas, volumosas, gigantescas. Desafios legislativos para que a gente possa voltar a trabalhar no dia a dia com alguma perspectiva de controle. E, além disso, além dessas estruturas de dificuldade de prova, eu tenho uma virtualidade dos procedimentos que fulminam o direito de defesa. E, além de fulminar o direito de defesa, alavanca as desigualdades sociais que são tão latentes na sociedade brasileira. Para os portugueses aqui presentes, que não vivem a nossa realidade, a desigualdade no Brasil é aprofundada pelo sistema penal. O ministro Chietti, que está aqui, ontem colocou a foto do Paulo, que foi 62 vezes acusado por reconhecimentos ilegítimos. A gente vive isso, é uma máquina de moer pessoas, o direito penal no Brasil. E a digitalidade potencializa isso, porque o direito de defesa fica totalmente junto com uma estrutura que não tem efetividade nenhuma. Eu sou uma entusiasta da tecnologia, mas a gente precisa pensar em critérios. E aqui eu finalizo a minha fala dizendo que eu não estou fazendo um vaticínio pessimista, muito pelo contrário, eu sou apaixonada pelo direito penal, acredito nele, por isso que eu sou uma otimista. Muitos desses problemas reafirmam o que a gente já vive na realidade do direito penal, mas eu acredito que nós estamos diante de uma oportunidade. oportunidade de repensarmos, refundarmos muitas das questões que o direito penal deixou para trás, de direito material, e que precisam ser repensadas, reestruturadas, reestudadas, precisamos estudar as questões. E aqui no Brasil, precisamos pensar que não devemos sucumbir a achismos. A gente não tem que achar nada, a gente tem que pensar e deduzir. Aqui eu vejo meu colega Lamiro, que também foi aluno do professor Chaves, saudoso, e ele nos dizia lá nos bancos da faculdade de direito, viu, Atala, que quem acha aqui pode ir embora. Aqui nós temos que pensar, ninguém acha nada aqui. Eu conclamo aqui esta comunidade, porque eu acredito nesses espaços, e, mais uma vez, parabenizo os organizadores por isso. Nós temos aqui representantes do legislativo, do judiciário, do executivo, operadores de direito. É aqui que a gente tem que construir soluções. Soluções pensadas, racionais, debatidas. Estamos com uma oportunidade de recolocação histórica do nosso país. Temos que fazer, sim, essa reanálise histórica da nossa sociedade. Não podemos mais deixar que o direito penal aprofunde o racismo, a misoginia, a desigualdade social e econômica por essa estrutura aristocrática e muito, muito violenta. Nós temos que repensar essa realidade. E eu aponto dois caminhos para finalizar. Primeiro é, os critérios normativos, eles devem ser refeitos. Nós temos que repensar esses critérios normativos. Aqui, a professora Laor, que é um dos mestres desse nosso pensamento racional, das pessoas que mais conhecem o direito penal, nós somos claudicantes ainda entre o ontológico e o normativo no Brasil. Precisamos assumir o nosso caminho. Não é da essência do ser, é uma construção normativa. E essa construção normativa tem que avançar. E nós somos responsáveis por esse avanço. Eu acredito que um funcionalismo bem comprometido pode trazer soluções mais equilibradas. E nós precisamos avançar nisso. E o segundo caminho é a digitalidade intensifica a abordagem de eficiência. Cuidado com a maximização da eficiência. Não é só eficiência. O procedimento penal, ele precisa continuar como um resultado dialógico entre acusação e defesa. Vamos assumir de vez o nosso sistema acusatório. Resolver a questão do juízo de garantias. Avançar um avanço civilizatório da nossa legislação. E não há justiça democrática sem a efetividade do direito de defesa. Nesse cenário acusatório, a paridade de armas, como dizia ontem a minha querida advogada Fernanda Tortima, a paridade de armas é indispensável, é essencial para esse resultado efetivo, dialógico e democrático. Tudo isso nós temos que pensar e fortalecer o direito de defesa. Então, eu gostaria de agradecer, mais uma vez, Lisboa por essa oportunidade. E dizer que eu me sinto muito honrada de poder debater esses temas com tantos queridos amigos e pessoas que eu admiro muito. Muito obrigada. Muito obrigado, Marina. Saudosa lembrança do professor Chaves. Opa, aqui já foi... Ela... O professor Chaves era um professor avante do seu tempo. Já pesquisava... Não posso falar quanto tempo era, que é muito tempo. Mas quero passar a palavra, em seguida, à nossa colega Amine Haddad Campos. Ela é juíza do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, juíza auxiliar da presidência do Supremo Tribunal Federal do Brasil e do Conselho Nacional de Justiça do Brasil. É professora na Universidade Federal de Mato Grosso e pós-doutora em Direito pela Universidade de Salamanca. Além de descendente de libaneses, você acabou de me confidenciar aqui, que morou em Cáceres, cidade da minha família. Lá, em Cáceres, o desembargador é quentinho também. Para quem está de Cáceres para cá, não sente calor. Doutora Amine. Muito bem-vinda. A senhora tem a palavra por dez minutos. Agradeço pela oportunidade. Para mim é uma grande honra somar. É a primeira vez que participo dessa conferência, desse congresso. E os temas são temas instigantes, atuais, para refletirmos, de fato, qual é o futuro do sistema jurídico e qual é a atuação que nós precisamos, de fato, nos preocupar. Eu cumprimento a mesa, a fala corajosa da colega aqui, nesse plenário, inclusive trazendo reflexões, professora Marina Coelho, a respeito da funcionalidade que nós queremos do sistema de justiça, do acesso à justiça. E é exatamente esse o perfil da minha fala. Primeiramente, questionar qual o papel da inteligência artificial em face das realidades humanas, qual é o objetivo da inteligência artificial e qual é, de fato, a projeção dela nas nossas vidas. Desde a década de 40, nós estamos sendo invadidos por essa tecnologia. Primeiramente, mediante uma questão lógica, dedutiva, no campo simbólico. Mas, hoje, nós temos sistemas que se comunicam e aí nós podemos falar em deep learning. Significa o quê? Que há uma inteligência artificial que produz conhecimento, que faz julgamentos, que projeta situações específicas na vida de todos. Recentemente, no dia 14 de junho, aqui o Parlamento Europeu disciplinou normatividades a respeito das contenções necessárias nesse perfil da inteligência artificial. Principalmente para a contenção dessa fórmula de pesquisa, de atuação biométrica no sentido fiscalizatório da cidadania, da atuação das pessoas, da vida privada das pessoas. E dimensionou, na verdade, o objetivo, o que deve ser o objetivo de uma inteligência artificial. Melhorar a vida das pessoas, melhorar a cidadania, proteção dos direitos fundamentais. Esse deve ser o núcleo essencial que nós precisamos, de fato, alcançar. E como alcançar isso? O que fazer diante desses mecanismos de controle? Hoje se fala, e aí a colega também falou a respeito de novas palavras que são construídas diante de realidades também totalmente novas. E hoje se fala em explicabilidade dessa tecnologia, da inteligência artificial, a medição disso. Nós precisamos saber o porquê se chegou a certos resultados. Quais são os algoritmos utilizados para aquele desenho final? E fala-se também no controle da opacidade, ou seja, o sistema não pode ser opaco, no sentido de eu não saber o que aconteceu para se chegar naquele objeto. Então, o que nós estamos medindo? A eficiência de uma atuação de inteligência artificial, uma responsabilidade com relação a essa, e a gente fala de uma atuação de risco no campo daqueles que comercializam inteligência artificial e, portanto, devem ser responsabilizados por essa produção de inteligência. E nós falamos também de uma necessidade sistêmica, visual, desses sistemas que são utilizados, tanto no campo da normatividade, e a gente pode falar especificamente de como será dirimida da atuação no âmbito desse comércio, também na atuação processual. Nós sabemos que o judiciário funciona também com inteligência artificial, via sistemas, muitos sistemas, que às vezes também não se comunicam. Por isso, a gente fala em avanços. Nós temos aqui em plenário o Eduardo, que está lá comigo, na CEP, no Conselho Nacional de Justiça, eu estou na presidência do Conselho, junto com a ministra Rosa Weber, e está sendo produzido um programa específico de inteligência artificial denominado Spotlight. Esse programa foi levado para a ONU, é um modelo inicial que visa o quê na inteligência artificial? O controle dos abusos processuais. Qual é o conceito de acesso à justiça? O que nós temos de conteúdo para falar sobre contraditório e ampla defesa? É um lugar vazio? Ou eu preciso, de fato, compreender qual é o conteúdo de um acesso à justiça? É qualquer contraditório que se faz possível no processo, a qualquer preço? Essa defesa, ela é uma defesa dentro dos limites constitucionais? Ou ela pode ser arbitrária? Que conceito é esse do due process, do devido processo constitucionalmente assegurado? E essa é a pretensão do Spotlight. Auxiliar o magistrado no sentido de reconhecer as ocorrências de abusos no curso do processo. Acho que os brasileiros aqui vão se recordar do porquê da existência da lei 14.245 de 2021, denominada Lei Mariana Ferrer. É inconcebível que possamos lidar com situações dentro do sistema de justiça que sejam violadoras. se é exatamente o judiciário que deve preservar esse núcleo, contexto, essencial dos direitos fundamentais na projeção dos direitos humanos. Então, há um dever a ser alcançado. E esse projeto, Spotlight, terá base inicial no Estado do Ceará, porque foi o Estado específico da ocorrência Maria da Penha, que se tornou a lei 11.340 de 2006, no Brasil. Inicialmente, a pretensão é exatamente essa, lidar com os contextos a partir de algoritmos específicos. E esses algoritmos estão ligados a um protocolo e também aos precedentes, que são nortes sistêmicos no Brasil. E nós podemos falar a partir dos elementos de vinculatividade. Aqui, trazer especificamente as emanações do Supremo Tribunal Federal com relação a essa normatividade pacificada por ADPF, que é a argüição e descumprimento do preceito fundamental, que nós tivemos a 779, especificamente no contexto do que vem a ser legítima defesa. Nós tivemos a de 19 e a 4424, que lidou especificamente com contextos relacionados a esse processo e também a certas culturas que são culturas excludentes. A pretensão é fazer com que esse processo alcance, de fato, esse norte, esse núcleo, que é da normatividade sistêmica a partir da Constituição Federal. Eu sou afeta à teoria do construtivismo. Escrevi sobre ela controle de precedentes na PUC. Foi meu doutorado na PUC de São Paulo. O professor Paulo de Barros, ele é o pai dessa escola do construtivismo. acabei escrevendo sobre isso no POSDOC, exatamente porque é um campo de normatividade referente ao acesso à justiça. E hoje nós trabalhamos na UNB com a professora Ela Vieco, no segundo POSDOC, especificamente a questão da criminologia e a contenção de dados mediante inteligência artificial. Então, passa-se a um olhar a partir de um norte de pesquisa que é, primeiro, entender essa normatividade viável no sistema. Para que serve a inteligência artificial? E aí, as perguntas centrais que eu fiz no início da minha fala. Qual a orientação? Como há a viabilidade de controle dentro do norte sistêmico? acho que temos muito a aprender também com a Europa, que acabou de aprovar os mecanismos de restrição. O Parlamento Europeu acabou de aprovar no dia 14 de junho agora os elementos dessa normatividade, as restrições necessárias com relação a esse âmbito de inteligência artificial. Para que possamos, de fato, termos horizontes de direitos fundamentais, termos efetivamente concretos, um polo específico sistêmico de soluções que venham a beneficiar a cidadania, os direitos humanos e a preservar a sociedade, a comunidade, esse é o nosso objetivo. Nós temos aqui no plenário grandes nomes que constroem precedentes fortes dentro do âmbito dessa normatividade possível. Aqui, grande referência, ministro Rogério Schietti, que vem trazendo elementos de normatividade com relação a essa centralidade dos interesses que são macros a partir dessa essência que é a dignidade da pessoa humana. Então, a resposta que nós temos que ter com relação à inteligência artificial e especificamente com relação ao Spotlight, que é uma política judiciária nacional que está sendo construída, é exatamente consagrarmos ações, tecnologias, pesquisas que venham a nortear o conceito do devido processo constitucionalmente assegurado. Eu quero agradecer a oportunidade de me colocar à disposição para somar. E essa é a contribuição que vem trazer com relação a essa grande novidade do nosso Conselho Nacional de Justiça, que é o programa Spotlight. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora, por sua exposição, por seu trabalho em favor da nossa justiça. Queria fazer um breve comentário como a tecnologia, a sua fala me faz refletir, como a tecnologia pode ajudar na gestão processual. A minha visão é de um juiz de primeira instância, o PJE no Distrito Federal é bem implantado, auxilia muito o nosso trabalho. Mas a implementação de tecnologias nesse sistema de microgestão, ministro Passionic, ministro Schietti e Amine, que estão em posição de liderança no nosso judiciário, nos ajudaria muito. Por exemplo, eu não consigo controlar no sistema automaticamente, eu não tenho um botão que me dá quantas pessoas eu tenho presa há quanto tempo. Ele não controla o prazo. Todos nós sabemos da importância do prazo de prisão para um julgamento justo e para resguardo das garantias individuais. A gente não consegue ter microdados para fazer uma boa gestão de uma vara criminal. Esse talvez possa ser um avanço que a gente caminha. Eu fico muito feliz de ouvir sobre o Spotlight e esse primeiro avanço nesse sentido. Sem mais delongas, eu queria convidar o doutor Pedro Ivo Veloso, advogado de renome, professor do Instituto Brasileiro de Ensino e Desenvolvimento de Pesquisa, nosso IDP, doutorando em Direito Processual pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito e Estado pela Universidade de Brasília. Doutor Pedro, é sempre uma alegria tê-lo conosco. O senhor foi também um dos incentivadores desse painel e é um prazer ouvi-lo. O senhor tem dez minutos. Obrigado, Atalar. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Agradeço a organização do evento e junto aqui ao elogio que a minha colega fez, Marina, sempre via Portugal e discutir esses temas é sempre um prazer e está sendo, especialmente nesse ano, um grande esforço. A gente vê que são temas de grande aprofundamento e de um enorme proveito para quem tem, pode vir aqui discutir, pode vir aqui debater. E faço esse agradecimento aqui pessoalmente em nome do professor Atalar. Cumprimento todo mundo, os demais membros da mesa, em nome aqui da minha colega e minha eterna presidente do VCCrim, Marina Coelho. Bom, eu vou focar a minha apresentação aqui basicamente em um aspecto que eu penso que é central quando a gente fala de impacto da tecnologia no direito penal. O Brasil decidiu em 2021 aderir a uma convenção, a Convenção de Budapeste, que trata sobre criminalidade virtual e o fez depois de 20 anos que essa convenção já tinha sido, quer dizer, que já havia acontecido. Ele fez isso, de certa forma, com um certo atraso e depois a gente levou mais dois anos para poder concluir esse processo de adesão. hoje, em abril, a Convenção de Budapeste está internalizada no nosso direito, no lugar do decreto, que com isso conclui todo o processo de adesão e de internalização dessa convenção. Já houve essa decisão política de aderir a essa convenção. Então, isso nem mais se discute. O que eu acho que tem que ser discutido aqui agora e, de fato, com urgência, é como a gente vai internalizar no aspecto penal e no aspecto processual. Aqui eu vou me deter no penal. Como é que a gente vai internalizar isso? Como é que a gente vai cumprir os compromissos que o Brasil firmou? Porque a gente conhece, em discussões passadas, em experiências do passado, os problemas de não levar a sério o cumprimento de convenções internacionais. E a gente conhece também o tipo de problema conceitual dentro do direito penal que se forma quando convenções tratam de temas do direito penal. O maior exemplo foi a Convenção de Palermo, que gerou durante muito tempo uma discussão que o Supremo Tribunal Federal acabou pacificando a respeito da tipicidade ou não da organização criminosa, que só veio a ser tipificada pela Lei nº 12.850, mas isso gerou uma série de denúncias que tiveram destino que foram, enfim, trancadas, porque aquilo era atípico. E isso gerou, obviamente, perda de tempo, discussões jurídicas, tese bem interessantes, trabalho para os advogados, mas, obviamente, o que a gente tem que focar aqui é no cumprimento dessa convenção. E me parece que o mais relevante da convenção é a gramática dela. A gramática, ela define sistema, define dado, define dado em tráfego, ela traz uma série de princípios e ela também traz algumas obrigações a respeito de condutas penais materiais. Há um outro aspecto que faz também ser urgente esse cumprimento dessa obrigação. Não é só o fato do Brasil ter aderido, o fato de, obviamente, ser necessário haver uma punição aos crimes digitais, mas, especialmente no Brasil, a gente vive um quadro que o Ronaldo Lemos chama de faroeste digital. Existem aqueles países que são paraísos digitais, como os paraísos fiscais, mas existem países que são faroeste digital. Eles vivem um quadro de cada brasileiro acorda, geralmente, com a mensagem de alguém que não conhece, porque seus dados foram vazados, vendendo coisas, ou recebendo golpes. Isso é o nosso dia a dia, a gente até acostumou, a gente já faz brincadeira com isso, mas isso gera muita danosidade para as pessoas mais vulneráveis, para os idosos, sobretudo, mas não só. Isso gera vazamento de dados, gera sofrimento, gera as pessoas, têm seus dados expostos, às vezes, dados íntimos, dados sensíveis, isso gera sofrimento, isso já é uma realidade. Nós vivemos isso, mas a gente não pode achar que isso é o normal. Eu acho que a gente já tem um instrumental jurídico que deve ser implementado e, de certa forma, com toda a técnica e cuidado, para que a gente possa cumprir os compromissos e tentar modificar um pouco esse quadro de faroeste digital que hoje existe no Brasil. A Convenção de Budapeste, ela, basicamente, ela traz conceitos, os conceitos, princípios e direitos e, sobretudo, ela traz definições para o direito penal e para o direito processual. Eu já falei aqui sobre a importância dos conceitos. Os direitos, de certa forma, o Brasil, quando editou o Marco Civil da Internet, ele já se antecipou um pouco, então, o Marco Civil da Internet garantiu certos direitos no espaço digital. a Suprema Corte reconheceu a proteção de dados pessoais e, em seguida, o Congresso editou uma emenda constitucional que garantiu esse novo direito. Então, do ponto de vista dos princípios do direito, acho que a gente está até um pouco mais avançado. Agora, quando a gente vai falar das condutas propriamente ditas, a gente vê um quadro preocupante. não foi feito um estudo sistematizado no âmbito do Congresso ou no âmbito do Executivo, das comissões, por exemplo, do Ministério da Justiça, de como organizar os nossos tipos penais para que eles possam aderir à Convenção de Budapest. Uma apresentação de dez minutos, eu só trouxe um quadro comparativo para a gente poder ver um pouquinho como é que seria essa correspondência. Acho que aqui não está funcionando. Mas, enfim, eu vou falando aqui, enquanto não... Ah, pronto, começou. Basicamente, a nossa situação, eu vou falar só dos crimes que são os crimes propriamente informáticos, que é a primeira parte da convenção. E aqui a gente fala de cinco condutas, que são o acesso ilegal, a interferência em sistemas, a interceptação, a violação de dados. E o que me parece é que, no Brasil, a gente tem um tipo penal de crime informático, que é um 5,4A, que ele, se a gente fosse fazer uma comparação, seria como se fosse um tipo ônibus. A gente coloca tudo ali dentro, joga ali tudo, ele fica enorme, não está dando nem para ler, inclusive, de tão grande que ele fica. e ali você consegue ver interações de artigos da convenção como do acesso ilegal, mas você não vê uma sistematização. O Brasil optou por não punir o acesso ilegal, puramente. Então, a pessoa que faz um acesso a dados pessoais, a dados pessoais, um sistema informatizado, quer dizer, aquele hacker que vai lá e entra, isso sozinho, e somente isso, não está punido. O que estaria punido é se isso for feito com o fim de adulteração, com o fim de violação dos dados pessoais, com a violação a algum sistema de segurança. Mas isso, nesse ponto, eu diria que, por sorte, o Brasil até cumpriu o que diz a convenção, porque a convenção fala o seguinte, olha, não é necessário, o Estado pode se reservar a punir o acesso, desde que, só nas hipóteses de violação de alguma norma de segurança, algum sistema de segurança, ou para o fim de obter, de adulterar dados pessoais. Então, nesse ponto, digamos que o Brasil até deu sorte, embora não tenha sido feito um estudo de sistematização disso. Quando a gente vai para o artigo 3, que é o da interceptação, eu diria também que a gente aqui conseguiu que a própria apenação dos dois crimes, do 10 e do 10A, da Lei 9296, já cobrisse o objeto do que a convenção nos obriga a incriminar. Então, a interceptação ilícita, seja na sua modalidade telefônica, na sua modalidade telemática, de comunicação digital, ela já é crime e tem o tipo penal até bem detalhado. Quando a gente vai falar de violação de dados, aí começam os problemas. isso não tem uma tipificação muito bem feita. Você pode encontrar guarida ali no nosso tipo ônibus, que é um 5-4-A. Dá para, algum tipo de conduta, de repente, vai ser tipificada por um 5-4-A, mas a violação de dados pura e simples, ela não encontra uma tipificação fácil de se identificar no Brasil. O que vai acontecer? A gente já sabe a história. vão começar as piruetas jurídicas, vão começar as denúncias especulativas e vai dar mais trabalho para o ministro Joel e para o ministro Rogério de ter que discutir esses temas. No que se refere, então, à violação de dados, já falamos. Com relação à interceptação, também já falamos. Acho que aqui desligou de novo. Ah, foi. Nesse campo aí, a interferência em sistema, a gente tem uma situação ainda mais delicada, porque o tipo penal que existe no Brasil, ele só pune a interferência em sistema público, da administração. Se for um sistema privado, a gente simplesmente não tem um tipo penal. Então, aqui, de certa forma, o Brasil está sujeito a ser coordenado, por exemplo, em uma corte, em relação ao que consta da Convenção de Palermo, caso haja uma violação não protegida, já estou concluindo, haja uma violação a algum sistema, uma interferência em um sistema que não seja público. E, finalmente, para o equipamento para o... Com licença. Opa. Está para a direita. Está pronto para ali. Ah, tem que botar para lá. Não, pode estar aqui. Pronto, perfeito. O uso indevido de aparelhagem. Aparelhagem até é uma expressão que a gente não está acostumado a usar no Brasil, me lembra até, em certos lugares do norte, aparelhagem, são equipamentos de música. Mas, enfim, pela Convenção, a comercialização, a disponibilização de equipamentos, 30 segundos, está lá, desses equipamentos já é crime. No Brasil, até a posse desses equipamentos, que são aqueles equipamentos para promover o hackeamento, já é crime. O Brasil, e aqui eu vejo que foi também uma sorte, porque foi correto, decidiu que só a comercialização desses equipamentos se torna crime, a disponibilização pública, isso, mais uma vez, nosso tipo penal ônibus. Então, concluindo aqui, penso que deve haver urgente uma sistematização disso, para a gente não ser, como país, responsabilizado, para a gente poder melhorar essa situação, esse faroeste digital em que vivemos, e, sobretudo, para dar menos trabalho aqui para o Miro Joel, para o Miro Rogério, porque vão chegar discussões que vão realmente dar muito trabalho. Então, agradeço, o professor Atalá, e, enfim, me coloco à disposição para perguntas, comentários. Muito obrigado, doutor Pedro, por trazer esse panorama da Convenção de Budapeste, e aqui, enquanto o senhor falava, traço uma reflexão do meu dia a dia. Nós somos um país de contradição, o Brasil é um país de contradição, acredito que isso talvez aconteça em outros lugares do mundo, mas, pensando alto, essa situação do reconhecimento facial, da utilização da tecnologia para reconhecimento, é um lado, vamos dizer, onde a gente discute a tecnologia, mas nós temos muitas falhas, talvez pela dimensão e diversidade do Brasil, no reconhecimento fotográfico. O STJ vem fazendo um trabalho que o Brasil precisava há muito, vai um elogio aos ministros aqui presentes, mas também esses parâmetros pequenos precisam vir para o nosso dia a dia, não adianta a gente só pensar na tecnologia e não pensar no pequeno. Eu gostei muito da ideia do Pedro, dessa discussão sobre tipos mais específicos para violação de dados, acho um debate muito importante. sem mais delonga, queria convidar também, querido amigo, o professor doutor Alaor Leite, professor da faculdade aqui de Direito da Universidade de Lisboa e doutor em Direito pela Universidade de Munique. Professor Alaor, o senhor tem a palavra por dez minutos. Aqui ele toca automático, eu levei um susto da última vez também, mas... Não, Atalha, eu vou terminar antes que a sua implacável ampulheta digital dispare. Cumprimento a todos os presentes, nesses dez minutos de que disponho, gostaria de cuidar de um tema muito específico, a proteção da honra individual em sociedades digitais. Para cuidar desse tema, quero percorrer um caminho dividido em três etapas. Em primeiro lugar, definir honra, honra individual no contexto das sociedades liberais digitalizadas. A discussão sobre o conceito de honra é antiga e merece ser ressignificada no nosso ambiente. No segundo passo, quero cuidar do que exatamente constitui o limite do dizível em sociedades liberais e onde começa o umbral, a fronteira e que começa a interessar ao direito penal. E, num terceiro e derradeiro passo, quero cuidar de um tema ainda mais específico, a proteção da honra individual de agentes políticos e magistrados. Ou seja, quero definir honra, tentar definir os contornos do limite do dizível em sociedades liberais e digitais e discutir se há alguma nota de especificidade na proteção da honra individual de agentes políticos e funcionários públicos e magistrados. Bem, em primeiro lugar, convém distinguir três níveis de atuação da proteção jurídico-penal nesse tema. O primeiro é o nível institucional. a proteção das instituições contra ataques discursivos. Esse não é o nível da honra individual. Este tema é bastante relevante, ocupa a agenda nacional há algum tempo, mas não é propriamente inserido no capítulo da proteção da honra individual. O segundo é o nível grupal, a proteção de grupos vulneráveis da sociedade que podem ser atacados por meio do discurso, os discursos chamados de ódio. Aqui se insere, por exemplo, o tipo penal de negação do holocausto no Código Penal alemão. Também não se insere aqui a proteção da honra individual. A proteção da honra individual diz com outra dimensão do humano. Ela tem também, como veremos, uma dimensão fático-institucional, sobretudo no caso dos funcionários públicos que ingressam em uma espécie de zona de iluminabilidade, estão submetidos ao escrutínio público discursivo de maneira mais intensa, mas o núcleo irrenunciável da honra individual ligado à pessoa que a toga ou a diplomação não suplanta fica recolhido à sombra, não entra nessa zona de iluminabilidade que estão submetidos os funcionários públicos, os magistrados e os agentes políticos. A proteção da honra individual diz, portanto, com a pessoa. Parece óbvio dizê-lo, mas a construção da proteção da honra no Código Penal brasileiro, e, sobretudo, a honra de funcionários públicos, foi construída a partir de outra premissa, uma premissa autoritária, muito ligada à ordidura histórica em que o Código de 40 se edifica, e que encarava, um pouco seguindo uma tradição platônica da nobre mentira, que a verdade se afeta à paz social, não deve circular, e foi construída a partir de uma premissa de proteção da honra individual de funcionários públicos, enquanto proteção da autoridade e não da pessoa. Esse foi o caminho insetado também pela Lei de Segurança Nacional, que protegia pessoas, não instituições. Então, a dimensão pessoal era suplantada pela proteção da autoridade enquanto autoridade. O sonho liberal fez com que a honra fosse ressignificada e que houvesse uma maior circulação da verdade, ainda que inconveniente, ainda que mordaz, ainda que cáustica. o sonho liberal então inverte a premissa da proteção da honra, da proteção autoritária da honra, porém esquece que há um núcleo, como eu disse, irrevogável, um âmago, um relicário do conceito de honra individual, que não é suplantado pela toga, pela zona de iluminabilidade. Então, o sonho liberal nos levou ao outro extremo, o extremo em que não há limites ao dizível, sobretudo se em causa estiver crítica ao poder. Aqueles que exercem o poder têm então de estar submetidos a um escrutínio ilimitado do público. Então, de uma proteção autoritária da honra, que não era composta pelo núcleo da pessoa e sim delineada pelo conceito de autoridade, essa é a proteção da honra do Código Penal de 40, chegamos a uma utopia liberal de que não há limites ao dizível se em causa estiver a crítica ao poder. E liberdade de expressão não exige têmpera, lirismo, poesia, inteligência. Liberdade de expressão é também exercida por vezes com ódio, com bilis, com rancor. E aqui, claro, alguns temas passam a interessar ao direito penal. A verdade é que as sociedades digitais revelaram que o melhor caminho parece ser uma proteção moderada da honra individual dos funcionários públicos e dos agentes políticos. Ou seja, nenhum retorno ao modelo da proteção da autoridade enquanto autoridade, mas nem a cantilena liberal de que não há limites para o dizível se em causa estiver crítica ao poder. Em sociedades digitais, o que faz cada um de nós chegar nessa manhã altivo nesse auditório é basicamente a nossa reputação, o que sobre nós se diz. E, nesse sentido, muitos autores que participaram da discussão da ressignificação liberal do conceito de honra têm retrocedido no sentido de reativar uma proteção jurídico-penal da honra individual para os casos de crítica ao poder. E esse é o caminho que eu proponho, que, enfim, ainda não está publicado, mas já em breve deve sair alguma coisa a esse respeito, mas a própria Corte Constitucional alemã, que tem uma trajetória muito liberal relativamente à liberdade de expressão, mais liberal do que se imagina, em geral, se contrapõe um... Não é, está lá já discutimos esse tema, se contrapõe um laissez-faire americano e uma restrição maior germânica. Não é verdade, a Corte Constitucional alemã é mais liberal até do que muito se diz na tradição norte-americana, mas, nesse ponto da proteção da honra individual, quando em causa estiver a crítica ao poder, a própria Corte, em 2022, uma decisão bastante relevante, anotou que não era possível desproteger completamente a honra individual dos agentes políticos, entre outras coisas, porque a exposição pública e a permanência dos discursos que podem, de alguma maneira, afetar a reputação, e aqui, claro, estamos a falar sobretudo de imputação falsa de fatos, a agentes públicos, a agentes políticos, esse é um âmbito indiscutível em que o direito penal deve ser ativado, e a Corte, então, disse, pela primeira vez, de certa maneira, retrocedendo na sua trajetória como Corte, disse que o fato de se estar em causa a crítica ao poder não deve desproteger a honra individual dos agentes políticos, e isso não apenas nas chamadas críticas aviltantes ou nas injúrias pela forma, que são os conceitos que a dogmática jurídico-constitucional alemã se vale, e a Corte também se vale, mas também quando em causa estiver a crítica legítima ao exercício do poder. Nesse caso, o que se observa, então, como eu disse, é um caminho da proteção autoritária, da honra da autoridade enquanto autoridade, um embarque em um sonho liberal, no sonho de Stuart Mill, de que a livre circulação dos discursos produziria a verdade, ou do sonho de Kelsen, de que as vertigens minoritárias se tornassem um dia majoritárias, mas se chegou à conclusão de que esse sonho liberal de livre circulação do discurso se transformou, em alguma medida, em livre circulação da mentira e da ofensa. E o direito penal, então, readquire o seu interesse pelo conceito de honra e o seu interesse passa a ser por aquele núcleo, por aquele relicário, aquele âmago da honra individual que não é suplantado pela zona de iluminação pública. Independentemente do maior escrutínio público a que os funcionários públicos se submetem, existe um núcleo pessoal que não é revogado e que reclama proteção jurídica penal. Muito obrigado a estar lá, agradeço a todos. eu já caí da cama hoje depois do meu vinho nacional com esse despertador, infelizmente. O professor Laor traz uma reflexão muito interessante, também com reflexão de direito privado. Gostaria de fazer uma breve observação. É interessante, obviamente, quando a gente fala de tecnologia e crime, o ponto das redes sociais e das ofensas, a honra, é um ponto candente. É interessante, e eu costumo mencionar isso quando eu falo desse tema, que quando nós tínhamos jornais ou veículos de imprensa bem estabelecidos, os seus editoriais, de certa forma, faziam algum tipo de controle sobre ofensas contra autoridades, não invadindo, às vezes, um espaço familiar, um espaço privado, e, às vezes, a gente vê isso. Essa proteção, essa razoabilidade, e vale lembrar que os veículos de imprensa precisam ser valorizados no seu papel, trazia alguma civilidade para esse debate. Acontece que a rede social, como já bem dito, trouxe voz aos idiotas em vários aspectos, e a gente tinha esquecido deles, mas eles sempre tiveram aí, isso traz uma necessidade de repensar esse tema, professor Alau, eu gostaria de ler, assim que publicasse o artigo, suas reflexões sempre me fazem pensar. Mencionaria que, nos Estados Unidos, existe esse controle do dolo e da culpa grave, que é um filtro, vamos dizer, dessa responsabilidade, mas acredito que, como nós, no Brasil, não fazemos essa diferença, o filtro do próprio núcleo de proteção da honra seja necessário para a gente saber diferenciar essas situações e sistematizar. Muito obrigado por sua palestra, como sempre, também um dos membros mais antigos dessa mesa de penal nesse encontro de constitucionalistas. A seguir, vou convidar, posso falar, querido, professor Eugênio Patielli de Oliveira, Gerardim me dá dor, muito antes de conhecê-lo. O conhecendo me tornei muito mais, o senhor muito honra essa mesa com sua presença, todos que aqui vêm abrem mão de seus afazeres cotidianos para prestigiar esse evento. O senhor é muito brilhante essa mesa. O senhor Eugênio Patielli é sócio-fundador do escritório Eugênio Patielli de Advocacia e Consultoria, é o relator-geral da Comissão de Juristas do Senado Federal, doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. O senhor, por favor, não se incomode com o meu, como chama, alarme, a pulheta digital. Até a pulheta digital, agora. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Quero cumprimentar eflusivamente o professor Alaor, que é um jovem dotado de um brilhantismo que, em dez minutos, ele já anuncia algo que precisa ser dito, que precisa ser pensado. Eu trouxe um ponto de partida que fica no ano de 2022. E esse ponto de partida começa na mentira, nas ofensas e no ódio. Esse ponto de partida diz respeito ao que se fez às instituições brasileiras em 2022 e 2023. Ou seja, é um fato relevante que nós precisamos tratar dele muito tempo ainda para que isso não seja esquecido. E, nesse passo, eu quero homenagear um cidadão de grande resistência profissional e pessoal e de grande coragem pessoal que se chama Antônio Carlos de Almeida Castro. O papel do CACAI nesse debate, nessa resistência cidadã, foi realmente digno de nota e, por isso, faço o registro público. eu tenho duas perspectivas para tratar dessa tragédia. Dessa tragédia que se revelou ao final, vitoriosa, e não tão trágica, mas são duas perspectivas que me interessam muito. Uma é a compreensão jurídico-penal desses fatos, de como nós podemos enquadrar, classificar o que aconteceu no Brasil. E me parece que aqui, talvez, uma passagem, ainda que ele gera, as reflexões de Jacob sejam importantes, não para aderir a elas, mas para demonstrar que fazia sentido uma classificação jurídico-penal de direito penal do inimigo. Fazia sentido na perspectiva de que se pode mesmo, por meio de alguns delitos, identificar um tipo específico de comportamento, um tipo específico de ruptura. E é de ruptura que nós estamos falando. Do ponto de vista de ideologia de respeito às instituições e ao regime democrático, o que nós vimos foi efetivamente uma ruptura claríssima, por meio de variados comportamentos, mas todos eles desrespeitosos e afrontosos daquilo que se espera que seja uma democracia mínima. A outra perspectiva são as repercussões disso no processo penal. Nós vimos o enfrentamento de muitos dos caos pelo Supremo Tribunal Federal e ficávamos a pensar se ali estava o Supremo Tribunal Federal a agir justificadamente do ponto de vista jurídico ou se estava exercendo um voluntarismo democrático necessário. Então, eu vejo a necessidade de que isso se torne um pouco de debate jurídico, que nós precisamos, de fato, explicar um pouco sobre isso. Do ponto de vista da ruptura e do direito penal do inimigo, eu fui um partidário um pouco contido em relação às críticas feitas ao professor Jacobes, porque eu não via tantos defeitos naquela sua concepção de direito penal do inimigo. Não é que eu concordasse com ela, mas eu, pelo menos, eu via que ali tinha uma base filosófica bastante sólida, que é uma percepção de uma sociedade contratualista, é a percepção de uma ideia de que uma ruptura pode ser demonstrada por meio de crimes, e eu achava que aquilo, de fato, merecia uma reflexão mais funda. Mas o Brasil, como sempre, tratou com um certo desdém o que vinha de Jacobes e acentuando que talvez ele estivesse a coisificar o ser humano que jamais passou nas linhas que li e não foram poucas, jamais passou na cabeça do douto penalista ou filósofo alemão. A meu juízo, o problema todo se dá na identificação de uma identidade normativa e, a partir dessa identidade normativa, se dá também na expectativa de comportamento que decorre dessa identidade normativa. E, quando você está falando de uma sociedade que está sob ataque direto, diário, sistemático, sobre a sua construção democrática, ainda jovem, nós temos que, de fato, entender que há ali não só um problema de identidade normativa, há também uma ruptura clara do respeito àquela ideologia ou àquela democracia ou àquela ordem política. e, nesse sentido, essa ruptura, que não é um problema de distração quanto ao que se reconhece como normativo, e aí eu acentuo a identidade normativa, essa ruptura, ela veio embalada em bons propósitos, absolutamente falsos, que seria uma proteção de liberdade, que seria uma escalada da realidade. E aqui, talvez, já mereça uma referência aos problemas que teremos no processo penal em relação ao ato de janeiro de 2023, porque ali nós temos diversas denúncias já lançadas, com uma pluralidade imensa de correus, e a instrução tende a ser problemática. Talvez tenhamos que reconstruir também, ressignificar também os fatos notórios, de modo a contornar as dificuldades de ônus probatórios quanto à identificação do fake news. Quer dizer, talvez a acusação não tenha que lidar com a demonstração cabal de que a Terra não seja efetivamente plana. A segunda perspectiva, que é no processo penal, nós vamos encontrar o Supremo Tribunal Federal acentuando uma competência por prerrogativa de função, que está com o ministro Alexandre, e eu aqui me abstenho, perdoem-se, eu não fiz um estudo mais apurado sobre o caso específico da afirmação de competência do ministro, mas, como quer que seja, o que importa aqui é acentuar que a relatoria destes casos, ela tem justificativa racional. O nosso compromisso é tentar demonstrar o que é possível justificar racionalmente e o que não é possível justificar. Porque não é porque estamos em um bom combate, enfrentando um grande problema, que nós também devemos desprezar os nossos comprometimentos mínimos com a essência civilizatória do processo penal. Então, eu chego no ponto da atuação de ofício. Primeiro, o foro privativo se justificou. Se justificou por quê? Toda a articulação da mentira, do ódio e das ofensas, elas estavam vinculadas a uma base hierarquicamente identificada. Nós tínhamos o núcleo do ex-governo que estava diante, ou que foi o mentor, quando nada, intelectual, quando não, operacional desses ataques. Então, nós temos, de fato, como justificar a possibilidade de foros privativos, ainda quando se queira discutir autoria ou ausência de autoria em relação a determinadas pessoas, figuras, autoridades. Então, há, sim, uma justificativa bastante razoável quanto à existência de investigados com foro privativo. Daí decorreria, sim, a jurisdição do Supremo como a competente. Bem, a partir daí, regras de conexão conhecidas e aplicadas diariamente no Brasil irão indicar que faz sentido também a conexão de determinados processos, não vou dizer todos, mas aqueles que reúnem ofensas, agressões, que culminou com o ato de 8 de janeiro, esses guardam entre si não só uma vinculação ideológica de autoria, mas também, de fato, há, portanto, conexão processualmente justificada do ponto de vista da nossa legislação na afirmação dessa jurisdição. Uma questão sensível, mais sensível do que outras, é a atuação de ofício do Supremo Tribunal Federal, no ponto em que encontramos, e 2022 foi expressivo em relação a isso, uma grande leniência, quando não omissão da Procuradoria-Geral da República. naturalmente, que não se está a abolir, a defender a abolição ou o contorno oportunista do sistema acusatório, não é isso. O que estamos a dizer é que, de fato, há um instrumental constitucional previsto no artigo 5º, não sei qual inciso, não me perguntem, são tantos, mas há um ali que fala da ação privada subsidiária da pública, na qual a vítima pode efetivamente recorrer aos poderes públicos para oferecer, lançar juízos acusatórios contra quem quer que seja, se ela se sentir vítima de algo. É claro que aqui também há um esforço argumentativo para demonstrar que talvez não possamos dizer que este seja o fundamento efetivo que explica a atuação de ofício, mas há sim uma possibilidade de uma dimensão difusa de proteção já que nós tivemos nesses atos uma possibilidade de compreensão repito, difusa do que seriam as vítimas deste processo de ataques frontais à democracia. Por isso, me parece, nesse horizonte de direito reativo e a gente precisa, a democracia precisa se proteger, é possível, me parece, que se possa justificar essa atuação do Supremo Tribunal Federal, ainda que por meio de uma jurisprudência de crise, mas é preciso, sim, que entendamos ser como era e ainda é necessária uma atuação firme na contenção desses comportamentos. E, portanto, a atuação de ofício me parece possível sim se enquadrar como algo excepcional, excepcionalíssimo, mas justificado. Um outro ponto, e aí reclama a vinda e que venha, enfim, o juiz das garantias. O Brasil precisa disso, precisa muito disso. Eu participei desse projeto de código e há uma luta com esse projeto de código, até hoje, projeto de 2009. Algumas alterações desse projeto foram acolhidas na lei anticrime e o juiz das garantias é uma delas e é que tem por base, por premissa, o afastamento do juiz da investigação, do juiz das cautelares para a fase de processo. Neste caso específico do Supremo, me parece que, sua excelência, o ministro Caratol, deveria se afastar do julgamento desses casos. A mim não faz sentido que alguém que justifica a sua iniciativa investigatória com base exatamente na premissa, nas necessidades, que ele, então, leve tudo isso para a fase de julgamento. Isso me parece uma violação do modelo acusatório absolutamente desnecessária. A gente percebe que o Supremo tem grandes dificuldades em lidar com causas de impedimento, de suspeição e de incompatibilidades, mas precisa exercer um pouco de humildade para, de fato, afastar-se de julgamentos nos quais a atuação tenha sido de molde a comprometer, eu não vou dizer comprometer a parcialidade, porque eu acho sempre um problema dizer isso, mas são causas objetivas de distanciamento seguro da investigação para o processo. Por fim, a questão da denúncia, os processos que têm essa pluralidade de réus, a meu juízo, todos justificados, sem que desça detalhes de cada um deles, porque eu os desconheço e jamais os conhecerei, posso afirmar com toda segurança, temos que lidar com a acusação, acusação não, mas com as críticas sobre denúncia genérica, são muitos réus, então, as denúncias são geréricas. É preciso que tenhamos um pouco também de paciência com isso, mas não como justificativa, mas como compreensão da realidade. se eu estou dizendo que 200 pessoas avançaram para um imóvel, depredaram e fizeram isso e aquilo, individualizar condutas seria a mesma coisa que dizer que não é possível oferecer uma denúncia contra 200 pessoas. Então, nós temos que fazer uma denúncia contra núcleos de 10 pessoas, imputando a todos eles os mesmos fatos, e daí, para superar uma crítica que não me parece justificada, é sim possível dizer que uma denúncia, uma imputação, pode ser feita de modo geral, extensivo a todos em relação aos mesmos fatos, ainda que se obtenha ali a ausência de justa causa ou mesmo a absorção sumária, se se provar que a pessoa não participou daquele fato. Mas, segurar a denúncia, evitar a acusação, simplesmente porque não há uma individualização precisa de cada comportamento, me parece uma demasia. Com isso, eu fecho e agradeço a todos. eu cumpro, eu cumpro o meu tempo e agradeço a todos e vamos ouvir com muita honra, muito prazer, a palestra do ministro Joel. Muito obrigado, professor, sua análise profunda dessa situação dolorosa que vivemos. a seguir sem muita delonga, mas ainda dentro do que tínhamos planejado, convido a palavra o doutor e ministro Joel Ilan Passionic, ministro superior do Tribunal de Justiça e mestre de Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Posso também mencionar, amigo, uma honra tê-lo conosco nessa mesa brilhantando o debate. O senhor tem a palavra por dez minutos. Muito obrigado, bom dia a todos. Inicialmente, eu quero agradecer por esse honroso convite e o faço em nome do doutor Sidney Gonzalez, da Fundação Getúlio Vargas e do professor Atala Correia, do Instituto de Direito Público. É um prazer, é uma honra e uma responsabilidade muito grande também estar nessa mesa com luminares do Direito Penal, como o professor Eugênio Patielli, o professor Laura Leite, o professor Amine Campos, o professor Marina Coelho e o professor Pedro Ivo Veloso, nosso querido amigo. Também saúdo a todos dessa dileta plateia, magistrados, membros do Ministério Público, advogados, advogadas, familiares e todos que estão aqui a nos ouvir eu vou iniciar tomando de empréstimo aqui uma expressão que a doutora Marina usou, no sentido de que nós não podemos admitir hoje a presença no direito penal do princípio da maximização da eficiência. E é justamente isso que buscaram os norte-americanos a partir de uma conclusão que eu vou aqui rapidamente mencionar. Entre 1977 e 1995, ou seja, menos de 20 anos, o investimento público que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos fez em sanções privativas de liberdade aumentou 823%. Isso quer dizer custos em construção de presídios, custos com salários de funcionários, de carcereiros, de agentes de liberdade condicional, inclusive custos de saúde com os integrantes do sistema penitenciário. Quando os americanos viram que esse investimento de 823%, esse crescimento não redundou nem em redução da criminalidade, nem diminuiu os níveis de reincidência, começaram a pensar em fórmulas matemáticas, buscando a máxima eficiência para ver como se poderia arrefecer o problema do hiperencarceramento. Então, aqui vejam, senhores, que não é privilégio brasileiro se falar em problemas carcerários, porquanto todas as nações do mundo têm esses níveis de encarceramento e há cinco ou seis que são os campeões, mas a preocupação com esse custo começou nos Estados Unidos. Aí surge a ideia de eles criarem algoritmos atuariais na justiça criminal como uma forma de diminuir, como uma forma de selecionar melhor aqueles que deveriam ir para o sistema carcerário. Essa preocupação foi realmente desenvolvida no sentido de criar ferramentas que auxiliassem o operador humano, ou seja, o juiz, inicialmente em questões mais matemáticas, como dosimetria de pena, prazos para cálculo de reincidência ou não, mas o problema começou quando, a partir de experiências que eu vou aqui tentar trazer rapidamente, chegou-se à conclusão de que havia um risco elevado, como houve, realmente, de esvaziamento de garantias processuais e violação a direitos fundamentais previstos na Constituição, como liberdade, isonomia, etc., etc. ou seja, na medida em que valores constitucionais e garantias processuais, como o contraditório, ampla defesa, estavam sob ameaça de violação, é que isso passa a ser também uma preocupação a se contrapor à questão única da preocupação financeira quanto ao custo do sistema. Esses instrumentos são algoritmos preditivos de comportamento, e os senhores imaginam para alguém que viu e que fez sentenças ainda na máquina de escrever manual, como o meu caso, como ainda uso a máquina de escrever para algumas coisas, alguém que usa agenda escrita, física, a dificuldade de entender o que é um algoritmo preditivo de comportamento. Mas tenho certeza que os senhores aqui devem saber, devem ter essa ideia do que sejam algoritmos preditivos. mas são combinações de programas, de ferramentas, através do uso de inteligência artificial, e que vão, muitas vezes, a dar perfis, a fornecer instrumentos de avaliação sobre, por exemplo, probabilidade ou não de reincidência, perfil daquele réu, se ele deve ir ou não para cumprir uma pena privativa de liberdade. Todas essas circunstâncias que estão no nível de análise cognitiva profunda do juiz criminal, diga-se, de passagem, e vamos entender por que eu falo isso, nível de cognição profunda do juiz. Mas esses instrumentos foram crescendo, foram criados, alguns softwares, nos Estados Unidos da América, como, por exemplo, algumas dessas ferramentas que eu achei aqui, o Correctional Assettlement and Intervention System, o CAIS, o Correctional Offender Management Profiles for Alternative Sanctions, e outros tantos aqui que os americanos acabam usando, e pela própria tradução literal, a gente pode perceber instrumentos de gerenciamento de perfis para sanções alternativas, tudo isso construído com base em algoritmos. Para a construção dessas ferramentas são empregados dados de um grupo previamente estudado, e nisso vai a análise racial, econômica, social, histórica. Em tese, muitas questões que só poderiam ser avaliadas por um ser humano. Quando se vai cumprir o artigo 59 do Código Penal, por exemplo, a primeira fase da dosimetria da pena, você vê critérios mais ou menos objetivos e que não são de fácil aplicação, os operadores do direito penal sabem disso, imagine os senhores então colocar numa máquina critérios como origem, raça, padrão econômico, local de residência do sujeito, parâmetros que se mostraram totalmente inadequados para dar um resultado confiável por parte do juiz. Cito o exemplo, o estado de Nova Jersey usa o Public Safety Assessment e para obter-se um resultado a partir deste exame, desta ferramenta, ele usa, por exemplo, a idade do sujeito quando da atual prisão, se o atual preso teve um crime praticado com violência ou não, se havia alguma acusação já em desfavor desse preso, se havia condenações anteriores por desordem ou por crimes violentos, até aí coisas que são mais ou menos aferíveis objetivamente, mas prévias condenações ou não, e eles defendem isso como dizendo que a utilização dessas ferramentas promove uma nova realidade racional, permite uma padronização de critérios decisórios e visa a diminuir níveis de encarceramento, isso seria aquela ideia principal. A doutora Camille muito bem falou sobre o regramento que o CNJ hoje está estabelecendo sobre a questão da inteligência artificial, e eu apenas menciono a existência da resolução número 332 e que procura justamente combater a possibilidade da máquina a emitir juízos normativos. Há uma disposição expressa dessa resolução proibindo que a inteligência artificial seja usada no processo penal para a emissão de juízos normativos e tão simplesmente permita que sejam usados para auxiliar em questões mais objetivas. Mas há um outro caso aqui que eu pretendo contar, se ainda tenho tempo, que é um caso ocorrido, uma grande polêmica que surgiu no estado de Wisconsin. Dois sujeitos, Eric Loomis e Michael Vang, foram detidos após um deles disparar dois, dois, fez dois disparos de arma de fogo no meio de uma rua. Foram perseguidos, houve troca de tiros e finalmente os dois foram abordados pela polícia americana e a eles foram imputadas. Colocação em risco da incolumidade pública, tentativa de fuga de um agente de trânsito, condução de veículos sem consentimento do proprietário, posse de arma de fogo para uso em crime, posse de espingarda de cano curto ou rifle. Ou seja, cinco imputações feitas ali. Feito um acordo com a promotoria, porque, claro, que o sistema de justiça penal negocial é muito mais desenvolvido nos Estados Unidos do que aqui, aqui estamos ainda estudando e engatinhando algumas possibilidades, mas após esse acordo feito com a promotoria, eles acabaram confessando dois crimes mais leves, que seria a tentativa de fuga do agente de trânsito e a condução do veículo sem consentimento do proprietário. Esse acordo foi homologado e após isso determinou-se a realização de um exame através de um aplicativo chamado Pre-Sentence Investigation Report, ou simplesmente PSI. Uma investigação pré-sentença sobre o perfil dele para ajustes da dosimetria. Preciso de mais um minuto. Não, não, não. Desculpe, mas é que, senão eu não consigo terminar a historinha. Essa investigação, então, foi feita através de uma ferramenta chamada COMPAS, Correctional Offender Manager, etc, etc. E, dentro deste processo investigatório, tem uma entrevista que é espontaneamente respondida e, através dessa entrevista, o programa, a ferramenta, vai fazer um cálculo e, no final, houve um incremento de pena e a pena final dele ficou em seis anos. A defesa recorreu alegando isso de que ele não teria como identificar os elementos, os pesos que eram atribuídos àqueles elementos da entrevista, como disse a professora Amine. Nós não saberíamos identificar como foram atribuídos, ou seja, que peso foi dado pelo algoritmo a cada uma das respostas que ele deu. Isso chegou à Suprema Corte de Wisconsin e, chamada a empresa responsável, alegou que não forneceria os tais dos códigos chave porque era seu direito de propriedade intelectual e a Suprema Corte de Wisconsin entendeu que ela realmente com base no direito de propriedade intelectual não era obrigada a fornecer os códigos chave, mas disse que, ou seja, embora não tenha acolhido o recurso de Lumes, disse que em casos futuros, prospectivamente, os juízes deveriam tentar explicitar o máximo aos réus quais critérios teriam sido usados na formulação, na combinação dessa questão algorítmica. Teria mais um caso da Flórida, que é uma verdadeira tragédia, mas fica para uma outra vez. Agradeço muito pela atenção. muito obrigado a palavra do ministro Passiolnik sobre esse tema, realmente instigante. Ontem, eu estava em um painel e falava-se de dark patterns, ou quer dizer, esses padrões obscuros, opacos, que são, efetivamente, não conseguem, a gente não consegue escrutinar como deve ser uma decisão pública e motivada.